Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thales Leandro aqui do canal Vou Descobrir e hoje eu vim aqui para mais um vídeo de análise de canal aí um canal favorito aí que eu tenho certeza que vocês gostam bastante e se não gostam vão conhecer hoje esse canal aqui mas antes eu quero te falar rapidinho sobre o meu canal pessoal, aqui eu faço, além de análise de canais eu ensino vocês a criar canal, a melhorar, a monetizar a trabalhar com outras redes sociais e ganhar dinheiro com isso no finalzinho desse vídeo, então, depois da análise eu vou falar para vocês aí como funciona aqui dentro do meu canal e onde você encontra tudo isso, beleza? Então, bora agora já ver quem é o escolhido de hoje para essa análise, bora lá! Portugaiano, isso mesmo pessoal, mais um canal aí que tem viagens envolvidas, né? então é muito bom, com certeza eu te indico então bora descobrir quanto ele está faturando com esse canal, pessoal foi dica de inscrito, então se você tiver uma dica para mim é só deixar aqui nos comentários agora, beleza? Se eu já tiver gravado, eu te mando o link então bora conferir eu estou vendo aqui que ele está com 249 mil inscritos até o momento, né? 357 vídeos postados e até hoje ele teve no canal dele um total de 23 milhões e meio de visualizações o último vídeo que ele postou foi há um dia, teve até agora 42 mil visualizações e o mais famoso foi de dois anos atrás com 1 milhão e 300 mil eu estou vendo aqui que ele conseguiu 3 mil novos inscritos aí nos últimos 30 dias, né? teve uma queda de 70% e também teve uma queda brusca aí nas visualizações então realmente esse mês aqui vai dar um valor baixo aí na quantidade que ele vai faturar, pessoal só lembrando que o YouTube paga por visualizações e ele teve uma queda aí de 53,5% nas visualizações tendo um total aí de 640 mil nesse último mês, né? então aí menos da metade do que ele teve no mês anterior mesmo assim, bora lá eu tenho 3 canais monetizados vou fazer a conta exatamente como o YouTube paga todo mundo aqui dentro, beleza? vamos ver quanto que deu esse mês aqui vamos lá, 640 mil visualizações como que o YouTube faz, pessoal? a primeira coisa é o YouTube divide isso aqui por mil, né? porque o YouTube paga a cada mil visualizações um certo valor isso é chamado de RPM, tá? esse RPM ele é variável então eu vou mostrar pra vocês o RPM do meu canal pra vocês terem uma noção de RPM médio, né? quanto o YouTube costuma pagar de RPM então rapidinho eu vou vir aqui no meu canal vou clicar aqui no meu estúdio e vou aqui no Analytics, né? depois eu vou em Receita e tá aqui, ó, desce um pouquinho aqui, ó, Receita por mil 85 centavos de dólar pra cada mil visualizações então vezes 0.85 por que dólar, pessoal? porque o YouTube paga todo mundo, tá? em dólar em Portugal, no Brasil em qualquer lugar do mundo vai receber em dólar depois tem que converter pra alguma moeda beleza? então isso aqui nessa quantidade de visualizações vezes 85 centavos de dólar vai dar mais ou menos uns 544 dólares, tá? é isso aqui que ele vai receber dentro da conta dele vou converter pra reais só pra gente saber mais ou menos quanto vale o nosso dinheiro como ele está em Portugal, né? ele tem que converter aí se eu não estiver enganado é em euro, né? em Portugal mas vamos lá, ó o dólar tá valendo em reais, né? 4,88 então se fosse aqui no Brasil vezes 4.88 que daria em torno de 2.600 reais, né? pra quem tá viajando realmente pouco com certeza ele deve ter outras fontes de renda todos os youtubers têm, né? e vocês viram aí que teve uma queda de mais de 50% então no mês anterior foi o dobro do que isso, né? espero que você tenha gostado pessoal desse vídeo deixa seu like pra ajudar a divulgar bastante não esquece se você tem um canal aí que você gosta e quer ver por aqui deixa aqui nos comentários, beleza? muito obrigado pessoal, agora que o vídeo tá acabando não esquece já deixa aquele like pra ajudar a divulgar bastante esse vídeo não esquece de se inscrever agora aqui no canal, tá? se inscreve pra você não perder nada e eu vou te mostrar como funciona aqui o meu canal onde você encontra todas essas dicas que vão te ajudar e a ganhar um dinheiro com a internet, tá pessoal? no começo é um pouco difícil mas não pode desistir combinado? então vamos lá eu vou mostrar pra vocês, ó tem vários lugares que vocês podem encontrar esses vídeos aqui no meu canal o primeiro deles é o Shorts, tá? então você pode vir aqui, ó na aba Shorts e todos os Shorts que eu postei até o momento são de dicas tanto do YouTube quanto de outras redes sociais que eu falo como funcionam as monetizações como faz pra monetizar canal essas coisas então tem muita dica boa aqui o que pode, o que não pode dentro de cada plataforma tem várias dicas todas são curtas, rápidas vale muito a pena você assistir todas ó, tem bastante e elas são todas rápidas todas com menos de um minuto então compensa você já assistir o Shorts agora se você quer uma coisa mais detalhada explicando passo a passo eu tenho aqui uma playlist que é direcionada pra isso ó, você vai vindo aqui nas minhas playlists você vai procurar por essa aqui, ó guia para novos youtubers vou procurar junto com vocês aqui deixa eu ver um pouquinho último vídeo adicionado ó essa aqui, ó guia para novos youtubers essa tá com a capa azul aqui tá vendo, ó azul clica aqui ver playlist completa aqui, ó por enquanto tá com 49 vídeos tá? mas eu vivo atualizando ela os vídeos que estão aqui são todos longos e explicam aí passo a passo de várias coisas que você pode fazer tanto no YouTube quanto em outras redes sociais tá? aqui eu acho que não, nessa aqui principalmente YouTube tem outra playlist ali que é focada em outras redes sociais essa aqui é só de YouTube então aqui eu tenho como eu monetizei rápido meu canal, né esse vídeo aqui da capa ó esse aqui de 25 dias ó eu monetizei isso mesmo monetizei meu canal em 25 dias aqui eu conto como eu fiz isso o banco que eu uso pra sacar e que eu indico, né como você faz pra criar a conta no Google AdSense pra colocar uma música aqui ó esse primeiro vídeo pra colocar uma música sem tomar direitos autorais então aqui tem muita dica falo sobre shorts falo quanto eu tô ganhando ó tá vendo? tem vários vídeos que eu mostro dentro do meu canal quanto eu recebo pelas visualizações então tem muita coisa legal aqui dentro tudo que envolve YouTube então eu vou postando aqui dicas, novidades notícias fica bem legal esse espaço aqui pra vocês estudarem é gratuito não paga nada corre aqui então se você quer ganhar dinheiro com o YouTube corre lá e assiste aqui e já, claro de novo se inscreve pessoal se inscreve porque eu vou postando tudo aqui tanto de YouTube quanto de outras redes sociais plataformas pra vocês ganharem dinheiro e vão dando dicas do que vocês têm que fazer e toda vez que sair uma novidade em alguma delas eu também vou contando aqui combinado? então espero que você tenha gostado desse vídeo não esquece de deixar aquele like que ajuda muito a divulgar e até o próximo pessoal tem dica aqui no finalzinho no finalzinho agora para os últimos 20 segundos 3 dicas de vídeos pra vocês assistirem mais um beleza? até o próximo Tchau 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 Tchau